E aí, meus bebês deliciosos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Pra quem não me conhece, eu sou Poliana Araújo e moro aqui em Marabá. Passando também pra agradecer a vocês pelas mensagens, diversas mensagens aí de carinho, né? Todos os aplicativos, YouTube, TikTok, Instagram, meu WhatsApp. Me desejando melhor, me desejando saúde. Muitíssimo obrigada mesmo, tá, gente? Posso se inscrever, quem quiser, e estiver chegando agora. Ativar a sua notificação, compartilhar o vídeo e deixar o joinha pro canal crescer cada vez mais. Please. Gente, vou fazer um vídeo aqui pra vocês. Esse macarrão aqui, eu coloquei no prato. Foi o Dário que fez. Ele até gravou pro canal dele lá, quem quiser. Dá uma olhadinha no canal. Comendo com o Dário ASMR, tá? Ele fez esse macarrão, eu coloquei só um pouquinho. Minha irmã mandou comida aqui pra mim, né? Minha irmã mandou. O Dário fez essa macarrão, mas eu não tinha jantado ainda. Ela mandou aqui, ó. Gente, arroz com abóbora. Pra mim e pro Dário, né? Pra mim, não mandou essa quantidade de comida. E o franguinho frito, que tá muito cheiroso, ó. E feijão. Então, eu vou botar aqui no prato. Então, eu passo pra ele comer. A garganta tá coçando bastante hoje, ó. Agora à noite, né? Durante o dia, não tava tanto assim, não. Agora à noite, tá uma coceira na garganta. Que azul livre. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Uma asinha de guelhinha. Duas asinhas de guelhinha. Aí, Dário. Eu vou querer só esse. Eu não vou repetir. Muito bom. Suficiente pra mim. Aí, eu vou pegar com a mesma colher mesmo, ó. Eu trouxe outra colher pro feijão. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu limpar. Arrozinho com abóbora. Faz tanto tempo que eu não como arroz com abóbora. E feijão. Ela disse que eu tinha que comer muito feijão. Pra me ficar forte. Então, bora tacar feijão aqui. Deixa eu tampar pra mim, por favor. É isso, gente, ó. Meu pratinho. Aqui em casa não tem cebola. Aqui em casa não tem tomate. Eu pedi pra minha cunhada fazer umas compras hoje pra mim. Ela comprou só um básico. Porque aqui em casa não tinha nada. E ainda eu vou só semana que vem. Depois que eu puder estar entrando no mercado, essas coisas. Semana que vem. Aí eu vou fazer compras. Aí eu vou comprar minha cebolinha. Que eu tô com muita falta, gente. Sentindo falta demais da minha cebola. Bora comer? Um apetite pra vocês, gente. Ô, maravilha. Ah, tem pra viver aqui. Tem um ref, ó. 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 Obrigada, mana, pelo jantar. Tá divino. Muito bom. Provar o macarrão do Dario. E a mãe me liga todo dia, né? Aí hoje ela me ligou. Ou minha filha tá te alimentando direito. Foi mais só pra ela que não tá assistindo os vídeos mais. Ela sempre assistia. Ela não, minha filha. Porque pra mim assistir, as meninas tem que colocar. Que são minhas sobrinhas ou então minhas irmãs, né? Tem que colocar no celular pra ela poder ver ou na TV. Ela não sabe colocar. Nossa, mas tá gostoso, gente, ó. Obrigada. Sua, cheiro. Parabéns. O macarrão tá perfeito também, né? Filho de sal. Eu amo comida filha de sal, gente. E no dia que a senhora ver esse vídeo, mãe, um cheiro pra senhora no seu cangote, minha gatinha. Minha mãe, a mulher da minha vida dá. Dá um beijo pra dona Gela, de Manaus também. Falou quando eu for visitar a minha mãe. Não hesitar em visitar ela. Muito obrigada pelo convite, viu, dona Gela? Muito bom. Mediante caseira, tudo certo e nada errado, gente. Perfeito. Perfeito. Eu ganhei uma abóbora, um amigo meu. Vou fazer um kibabizinho de abóbora. Comer com arroz. Eu tenho quiaba aqui em casa. Fazer kibabiz com quiaba. Meu Deus do céu, meu irmão. Então eu vou fazer um anoto. Vou fazer um paraíba. Um anoto. IntroducInto. Desculpa pra vocês Pelo vídeo ter cortado lá em duas partes É um vídeo que eu nunca tinha trazido Pro canal de língua, né Tive que cortar com duas partes Que aconteceu um episódio Eu tentei cortar, eu não consegui Então eu resolvi dividir em duas partes Que ficou mais Ficava mais viável pra mim Pra não ter que perder o vídeo E deixar vocês sem Então eu resolvi soltar ali na parte 1 e parte 2 Eu pensei muito O dia inteirinho de hoje pra soltar esse vídeo Então eu resolvi soltar Às 18 horas uma parte e a outra às 19 Por conta Desse pequeno episódio Não deu proposta de completo E aí 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 Gente Vocês conhecem o canal O dia a dia de Maria MS Se vocês não conhecem Dá uma passadinha lá no canal dela Um beijo dona Maria Vou deixar aqui A foto dos vídeos dela Daqui Você dá uma clicadinha no primeiro link Fixado desse comentário No comentário desse vídeo Você vai direto pro canal dela Então é uma passadinha lá e conheça Dona Maria Tem um conteúdo muito bacana Tá crescendo aí um pouco Graças a Deus vai crescer muito mais no YouTube E Sou muito grata por Deus Ter colocado a senhora na minha vida Viu Obrigada por orar por mim toda As noites a senhora fala Me coloca nas suas orações Sou muito grata mesmo Muito obrigada Hoje eu tô um pouco exalto Gente Sério Me sentindo cansada Tô dormindo pouco Corto três horas da manhã Quatro horas da manhã Não durmo mais Não durmo mais Bom animais Tudo certo Nada errado Quero mandar um beijo Um beijão pra Simônica Simônica Florencio Florencio Marcela Aparecida Lilian do Acre Do Acre Desculpa O Alô do Rig Light Lilian do Acre Ana Maria da Bahia Um beijo para Manaus A pedido de Noemi Noemi Monseca Um beijo pra Milena Mesmo no nome da minha sobrinha Um beijão pra vocês Um beijão pra vocês É F Brulep Play 2 Esse nome é esquisito Lidiane Lidiana de Teresina No Piauí Um beijão Meu amor Gisele Silva Um beijo Um beijo Da Iná de Francinópolis Um beijão pra vocês A Iná de Francinópolis Em peso Ana Maria Um beijão Vovoleila Um beijo Meu amor Carvalho Stoner Um beijo Carina Souza De Santa Catarina Um abraço aí Pra Jéssica Timóteo De Minas Gerais Um beijão Vai pra cantora Simone Soares Um beijo Meu amor Um sucesso Luzineide Zafalan Um beijo Leia do Tocantins Tony Souza De Minas Gerais Luciana Rodrigues De Minas Gerais Laura Petillo Filha de Do Fernando Um beijo Um salve aí Pra DKZinhaFF Salve para Gabriel do Jogos Santos Um abraço Para a galera De Barragem Palheiros Em São Paulo A pedido de Vera Lúcia Um abraço Pra galera De Passos Sul de Minas Gerais A pedido de Luciana Pereira Lúcia Alves Jacundá Pará Um beijo Lúcia Um beijo Para todo o bairro Jardim Javaquara A pedido Fabiana Oliveira Um beijo Pra Antônio Carlos Abreu E um beijão E parabéns Atrasado Pra Erbeni Cabral O nome Apelido Delepeni Que é de Dom Eliseu Aqui no Pará Feliz aniversário Muita saúde Muitos anos de vida Muito sucesso Pra você E Muitos anos de vida O que é isso?